Vamos ver o que tem dentro dessa caixa, onde tem o docking station. Aqui diz All-in-one Hard Disk Drive Docking. Isso é tudo em um, várias coisas conectadas nessa base chamada docking. Ela permite conectar HD SATA, HD IDE, seja SATA de notebook, desktop, IDE de notebook de desktop. Eu posso conectar pendrive, cartões de memória, SD, memostick e outros. Ela permite usar USB 2.0 e USB 3.0. Então quer dizer que a nova USB também já pode ser conectada e vai ter uma boa velocidade. Já foi projetado para isso. Ele permite usar em Windows, em Mac e é claro, também em Linux. Então vamos abrir a caixa para ver o que contém dentro do pacote. Aqui nós temos a fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação, ela é 100, 240 e ela permite, isso é entrada, a saída é 12 volts e 5 volts. E a amperagem é 1.5 ampere, 50 e 60 hertz. Ok. Então essa aqui é a fonte de alimentação. Aqui é o cabo para conectar na fonte de alimentação e na tomada. O cabo para conectar na fonte de alimentação e na fonte de alimentação e na fonte de alimentação. Bem, aqui tem a entrada para duas pendrives, dois dispositivos, pode ser pendrive, pode ser MP3, ligar uma palma pela USB e qualquer dispositivo que eu ligue pela USB. Aqui é para entradas para cartão de memória. Os mais conhecidos são memory stick e cartão SD e outros cartões também. Bem, aqui é o botão para backup. Nessa parte aqui, menorzinha, do lado DK, é uma entrada para notebook IDE, ou seja, para HD IDE para notebook. Aqui em cima é para HD IDE para desktop. E depois aqui dentro, nós temos essa parte aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar um... Aqui está melhor. Essa parte é para ligar HD de desktop SATA e HD de notebook SATA. Muito bem. Aqui está melhor. De lado. Uma vista de lado e atrás. Bem, aqui é a... É para conectar o cabo de dados, o cabo USB. Aqui é uma entrada, uma saída exata. Eu posso conectar o HD SATA fora do... Em vez de ser aqui, dentro, eu conecto aqui. Aqui para alimentação e aqui o botão de liga e desliga. Então, esse aqui é o dock station. Essa base, né, para conectar... Que possibilita conectar HD, pendrive, cartões de memória, MP3 e outros. Mais uma vez, uma visão dele por cima. Vamos ver o que tem mais dentro da caixa. Aqui vem o CD. O CD de instalação do software. Um software para fazer o backup dos dados. Nós veremos mais adiante. E, finalmente, o manual... Do software. Então, isso aí é tudo que compõe essa... Essa caixa, todos os componentes que acompanham o dock station. Bem, vamos ver como o dock station funciona. Vamos inserir um HD. Esse é um HD SATA. 3.5 de desktop. Vamos inserir o HD no dock station. Vamos ligar. Percebemos que a luz do power ligou. A luz, o LED de leitura e gravação de dados acendeu. E agora vamos ver o comportamento no computador. O que está acontecendo. Reprodução automática. Apareceu. Ele está lendo o conteúdo do HD. Ok. Já apareceu a caixinha de diálogo para a gente escolher o que a gente quer fazer. Quer ler uma mídia de vídeo, de áudio, ou acessar o HD através de uma pasta. Ou seja, através do Explorer. Voltamos aqui ao dock station. Vamos inserir uma pendrive. Colocando essa pendrive. Novamente, ele vai detectar um novo hardware. Lata pendrive. E novamente aquela caixinha de diálogo. Que diz, o disco ou dispositivo contém mais de um tipo de conteúdo. Então, ali você escolhe. Eu posso rolar a caixinha de diálogo. O scroll aqui. Abrir a pasta. E acessar o conteúdo da pendrive. Novamente, voltamos para o dock station. Vamos inserir um cartão SD. Um cartão SD de 2 GB. Ele já fez a leitura. Aqui está mostrando. E já carregou a pasta que contém os dados no cartão SD. Voltando ao dock station. Podemos ver que é uma ferramenta útil para fazer backup. Recapitulando, você pode inserir um HD IDE de notebook. IDE de desktop. SATA de notebook. SATA de desktop. Pode inserir uma pendrive. Cartão de memória. No caso aqui nós testamos um SD. E é uma ferramenta útil para fazer o backup que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, este é o docking station. Uma boa ferramenta para backup. Vamos então ver como funciona o software do docking station. Pressionando o botão do docking station. Aparece uma caixinha de diálogo. Dizendo, files backup. Por favor, pressione o botão USB para iniciar. Ou use clique. De um cancelamento do mouse para retornar. Então, esta caixinha de diálogo permita que eu inicie o backup dos dados que eu pretendo fazer. Vamos então fazer o backup. Em vez de eu clicar em iniciar, vou pressionar mais uma vez o botão. Então, ele está iniciando o backup. Terminou o backup, que é só um teste. E ele fez uma cópia das informações que estavam no disco rígido para o HD que está conectado ao docking station. Muito bem. Agora ele terminou o backup. É só clicar em OK. E backup concluído.